Em mim, eu vejo o outro, e outro, e outro, enfim, dezenas, trens passando, vagões cheios de gente, centenas. O outro que há em mim é você, você e você. Assim como eu estou em você, eu também estou nele, em nós. E só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós.